Ao longo dos últimos anos, a China vem se tornando uma das maiores potências mundiais, hoje atrás apenas dos Estados Unidos. O país cresceu muito economicamente, isso é inegável, mesmo assim, é possível criticar de diversas maneiras o sistema que governa o país. E no mundo, com certeza, o ponto mais criticado é a censura. Google, Twitter, nada disso é permitido lá. Séries e filmes? Então, existem vários populares no mundo todo que são proibidos em território chinês. Há quem diz que lá na China você não pode nem demonstrar ser fã do Brad Pitt. Isso porque o ator protagonizou o filme Sete Anos no Tibete, que trata do cruel domínio chinês na região. Enfim, a China é um país que censura e censura muito. E um site, ou melhor, uma plataforma que nos últimos anos conseguiu, de diversas maneiras, desviar da censura chinesa é a Steam. De alguma forma, até alguns dias atrás, a Steam permitia que seu público chinês acessasse tudo sem o uso de uma VPN, que é uma coisa que não faz sentido quando se fala da China. Afinal, em fevereiro desse ano, fevereiro de 2021, a China lançou uma versão única da Steam para a China, diferente da versão para todo o resto do mundo. Porém, tudo mudou no último dia 25, logo no Natal, quando os jogadores chineses relataram que a versão global da Steam apareceu banida no país. Sabemos também que nos últimos anos, os chineses foram os responsáveis pelas maiores transações de skins do mundo. Agora, com essa restrição, o que será no mundo das skins? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Essa é a notícia que eu quero trazer para vocês hoje e comentar o que realmente aconteceu e o que será daqui para frente. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Esse mês, você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus do site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore. Avaliada em R$17.000, mais 3 facas de cerca de R$8.500 cada, ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas. CSGO.net, utiliza o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição. CSskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. CSGO.net, utiliza o cupom SAFIRA, link do site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. É, rapaziada, a Steam foi banida na China. Até agora não houve nenhum posicionamento oficial por parte da Valve e eles nem afirmaram que o banimento aconteceu, né? Porém, rapaziada, isso é um fato. Vários jogadores chineses já reportaram o ocorrido no dia 25. Quem estava no Twitter, pô, só se falava nisso. E quando algo desse tipo acontece, há sempre muita especulação. Então eu estou aqui para falar para vocês o que realmente aconteceu, o que é verdade, o que é mentira, e trazer a minha visão sobre o assunto, de como isso pode influenciar o mercado das skins. Bem, rapaziada, já assisti nesse vídeo, mas é importante ressaltar que em fevereiro de 2021, a Steam já tinha lançado um cliente exclusivo para o país, né? E esse cliente apresentava uma série de restrições nos jogos que estão disponíveis para compra. Jogos famosos como PUBG, por exemplo, tiveram que se adaptar a algumas legislações e possuem versões especiais no país. E essa Steam exclusiva para a China continua disponível. O que não está mais disponível é a Steam versão global. Mesmo com o lançamento da Steam oficial chinesa, podemos chamar assim, a maioria dos jogadores continuavam usando a Steam global. Alguns com o uso do VPN, outros nem precisavam disso. Isso porque a Steam chinesa você não consegue jogar, por exemplo, GTA Online, Destiny 2, CSGO, Dota, dá, aparentemente. Mas outros jogos não. Outra coisa, a versão chinesa da Steam, embora te permita jogar CSGO, por exemplo, te coloca ali várias limitações. Como, por exemplo, você não consegue conversar com outros players, não tem um chat exclusivo da Steam. E, pelo que parece, nem mercado existe. Então, você não consegue entrar no mercado da comunidade e comprar uma skin, por exemplo. Não, nada disso. Por isso que a maioria dos chineses continuavam usando a versão da Steam global. Agora que eles não podem mais fazer isso, aparentemente, muito tem se especulado sobre o que será o mundo das skins. Isso porque os chineses eram responsáveis por movimentar muito dinheiro nesse mundo que tanto amamos. E, por conta disso, tem pessoas que acham que o mundo das skins acabou. Um inscrito, inclusive, tweetou pra mim. Cachorro 1337, vende tudo. Vende tudo rápido. Casa caiu. E aí eu respondi com dois pontos de interrogação e ele novamente. Onde é aquele bagulho que banhou a Steam na China? Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Para que vocês entendam que uma notícia não tão bem explicada causa pânico. E isso foi no mundo inteiro. Inclusive, muitas pessoas, por não saberem exatamente o que está acontecendo, ficam malucas, com medo, e saem vendendo skins adoidado, né? E isso, a curto prazo, desce o preço das skins, que rapidamente depois voltam ao normal. É uma tendência que pode acontecer. Mas, é importante lembrar que, embora a Steam versão chinesa não permita que os jogadores acessem um mercado e nem conversem entre si livremente, ou seja, eles não conseguem negociar, pelo menos, por enquanto, eles ainda podem acessar alguns sites de marketplace, né? E o site de marketplace de skins mais popular do mundo, que é o Buff, é um site chinês. Ele continua em pé. E, até agora, ele continua funcionando normalmente. Não foi afetado em nada. Então, se for ficar por aí, tudo safe. O mercado não será afetado. Porém, o que realmente nos preocupa é que, no último ano, o governo chinês tem se envolvido demais com a área de games e de criptomoedas. As criptomoedas, por exemplo, foram banidas do país. E eles fazem isso para ter um controle total de quanto dinheiro sai ou entra de um país. E, por enquanto, esses sites de marketplace, esses sites de troca de CSGO, eles funcionam como um túnel, que passa por baixo dessa, literalmente, muralha chinesa. E as skins acabam fugindo, né, dessa vigia do governo na economia. Se o governo chinês perceber isso daí, olha, esses sites terão um grande problema. Pelo menos no país. Tem gente dizendo que esse ban, na verdade, nem existiu. E que ele tem relação apenas com o ataque DNS, um sistema de nomes de domínios, que pode estar relacionado com o inter-sale da Steam, ou, enfim, promoção de inverno. Mas isso não é oficial. E é bem provável, sim, que a Steam Global tenha sido banida no país. Por enquanto, isso não nos afeta, mas, com certeza, não é uma boa notícia. Esperamos que o mercado de skins continue sendo ignorado pelas autoridades. É um mercado gigantesco, cerca de 1 bilhão de dólares. O que é razoavelmente pequeno, né, em comparação ao mercado das criptomoedas, por exemplo. Mas as criptomoedas já foram banidas do país. Se o governo descobrir que há chineses negociando dinheiro em formato de skins, através de sites que conseguem burlar esse sistema, aí eu fico com medo do que isso pode dar, cara. De verdade. Eu fico com muito medo. Quando as pessoas começaram a noticiar esse banimento da Steam Global na China, muitos foram atrás de um posicionamento do Zipel, que é um dinamarquês referência no mundo todo, né, ele é um dos maiores traders, um dos maiores posicionadores de skins do mundo. E ele disse o seguinte, para as pessoas que estão se perguntando sobre a proibição da loja da Steam na China, o Strill explicou bem a situação aqui. Resumindo, nada de novo, parece. E esse cara, um minstrill, disse o seguinte, Eu moro na China e tentei fazer login no cliente Steam em todo o mundo para ver se era possível. Eu ainda posso acessar a minha conta sem VPN. Posso até bater um papo com alguns amigos da minha lista e jogar CSGO em servidores em todo o mundo. A única coisa que está bloqueada é a página da loja da Steam. E aí alguém perguntou se ele conseguia comprar caixas no mercado e ele falou que não, sem VPN não, mas que tem sido assim desde dezembro de 2017, quando a China bloqueou a comunidade Steam. Você precisa de um VPN para confirmar negociações, se inscrever em mapas feitos pela comunidade no workshop. Enfim, esse tweet despreocupou um pouco as pessoas, mas, enfim, galera, é sim algo preocupante. Por enquanto, não nos afeta, mas eu tenho medo e não sei o que será do mundo das 15 o dia que o governo descobrir essas transações através de sites que burlam, literalmente, o sistema chinês. É isso, rapaziada. Só lembrando, aqui no canal, que eu acho 1337 todos os dias, dois vídeos novos, se você curte um conteúdo de qualidade, relação da DCS Go, esse é o canal perfeito para você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h, para no trilhão vídeo. É isso aí, mano, eu e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri